Ah, onde é que eu tô? Meu Deus do céu! Ladybug! Caraca, aonde eu tô, velho? Não é possível! Ai, caraca, o que eu vou fazer aqui? Peraí, o que tem lá? Parece uma cidade! Meu Deus, tem uma parada lá! Ai, caraca, em que lugar eu tô, velho? Não! Ai, ai, cadê o Ben 10? Será que ele tá bem? Será que ele achou alguma coisa? Deixa eu ver onde ele tá. Será que ele tá por aqui? Vou ver aqui. Ai, ai. Ben 10! Ben 10! Ué. Não, não tá aqui. Eita. Ai, acho que eu vou ver nessa. Hum, Ben 10! Ben 10! Ué. Ai, ai. Será que ele tá pra lá? Ai, eu vou lá. Ai, ai. Tô com medo de ficar aqui sozinha. Ai, acho que ele tá aqui. Ah, não. Bem provável, né? Fechar a porta aqui. Não vou ver nessa aqui. Ben 10! Ben 10! Eita, eu não vi aquela casa amarela. Acho que eu vou lá vir. Ai, ai. Ah, velho. Eu não acredito. Aquela, aquela vila do Chaves tinha alguma coisa de errado. Pra falar a verdade, aquela cidade do, do tornado que, que fez tudo isso comigo. Ah, velho. Onde é que se eu, onde é que eu tô, velho? Onde é que será que eu tô? Ah, hã? Pera aí. Ladybug! Ladybug! Ah, cara, pelo menos a Ladybug tá aqui. Ladybug! Ben 10! Nossa, onde é que você tava? Eu não sei. Nossa, eu, eu, eu entrei numa sala cheia de tocha. Do nada, eu, eu comecei a sentir umas dores, umas dores de cabeça. E aí, do nada, eu apareci nesse lugar. Eu também. Onde nós estamos? Ah, eu não sei. Eu só, só sei que pra lá tem meio que uma cidade. A gente tem que ir lá, ver se tem alguém lá pra ajudar a gente. Ai, tá bom lá. Às vezes tem algum cientista. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a gente tá num lugar meio deserto. Não deve ter nenhuma tecnologia aqui. Ladybug! Oi! Será que a gente voltou no tempo? Será? Ai, caraca. Tá, eu não sei. Vamos ali, vamos ali, ver o que que tem ali. Nossa, parece que essa areia tá muito mais branca do que normal. Ai, velho. Nossa senhora. Ih, e as... Meu Deus! O que que é aquilo? Pera aí, vem cá, vem cá. O que que é aquilo? Meu Deus! Vai começar a chover, vai chover, vai chover! Nossa senhora! O deserto não chove, não! É, é um pouco estranho isso, porque o deserto também costuma chover. Tá. É verdade. Nossa, vamos ver o que que é isso aqui. Nossa! Eu não sei o que é isso. Parece algum gerador. Sei lá. Tá, enfim, vamos ver se tem alguém morando ali. A gente precisa de ajuda, Ladybug. Para de quebrar isso! Vamos lá. Nossa senhora, velho! Eu não... Nunca imaginei... Eu nunca imaginei que isso ia acontecer com a gente. Tá. Nossa, vamos fugir da chuva, porque daqui a pouco eu tô me... Hã? Oi! Que... É... Qual é o seu nome? Oi, que uma família mora aqui, ó. Nossa, eles não sabem falar. Vamos entrar aqui. Vem, Ladybug. Caraca! Ah, Ladybug! Onde é que será que a gente tá? Tem... Tem várias pessoas por aqui, mas eles... Eles não parecem ser humanos. Volta aqui! Você é humano! Não, Ladybug! Cala a boca! Ai, meu Deus! Eles... Eles devem ser alienígenas ou sei lá. Eles só ficam falando... Caraca! Tá. Eu não sei o que a gente faz. A chuva parece que passou rápido até. Nossa senhora! Isso aqui é bem bonito. Pra falar a verdade, é um paraíso. Mas... Ah... Eu não entendo. Eu tô morrendo de cansaço. A gente não dorme faz três dias. Ladybug! Ladybug! Ah, tá dormindo. É pra falar... Ah! Cadê minha mãe? Mãe? Ah! Cadê? Ladybug! Ladybug! Não tem essa. Não é sonho, não? Isso aqui... Não, não é sonho. Tá. A gente vai ter que arranjar... Ah... Alguma coisa pra gente fazer. Eu... A gente vai ter que tentar se comunicar com essa espécie de... Deve ser... Sabe o que eles devem ser? Ô, Ladybug! Você lembra da nossa aula de história? Que o professor Flávio... Eu faltava. É, eu sei. Você ficava dormindo até mais tarde, mas... Eu ia. O professor Flávio... O Flávio ali ensinou pra gente... Que antes da nossa espécie... Tinha os homo sapiens. E eles tinham a cabeça grande, nariz grande... Eles eram totalmente mais... Ah... Nós somos mais delicados do que eles, digamos assim. E eles são mais burros. Mas... Tinham exceções. E talvez a gente consiga falar com algum deles. Esse parça, beleza? Ô... Pera aí, Ladybug. Ladybug. Desculpa, moço. Ela é um pouco doente. Cala a boca, Ladybug. Ah... Oi, moço. Qual é seu nome? É... Terry? Nossa, que nome... Tá... É... É... O que você faz aqui? Que lugar é esse? É... Eu sou o cientista da vila. Hum... É... Nossa, por que você fala assim? Hum... Assim como? Você que fala, diferente de todos. De onde vocês são? Nós... Na cidade. Nós somos... Ah... De... Do Brasil. É... Brasil. É. Brasil. É... Eu não sei onde isso fica. Ah, mano. Mas é muito burro. É na América do Sul. É... É... Eu acho que a gente tá em uma realidade diferente. Eu não... Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. A gente precisa de ajuda. É... Eu sou o cientista da vila. Você é o cientista da vila? Sim. Nossa. Eu nem... Você já tinha falado isso, eu acho. Mas... Eu não sei... Bebês. Oi. Ele tá dando show aqui pra nós, ó. O que tá dando show? Deixa o cara. Eu... Ah! Terry! Ah! Ainda bem que você tá... Terry! Terry! Lizbug! Ele não quer mais falar com a gente. Ele era um cientista, Lizbug. Oi! Oi! Qual é seu nome? Meu nome é Terry. Meu... Deus! Ah, peraí. Oi! Qual é seu nome? Oi! Meu nome é Terry. Lizbug! Eles são todos iguais! Meu Deus do céu, velho! Aonde a gente tá? Anil! Oh! Waitin' for you You were always taking time, baby Playin' with you I was calling out your name Put my eyes on the wall You were running like a ghost from me You were running from it all You got me waiting I'm on fire